Dia 2 de maio aqui no Calçadão com uma movimentação, uma associação comercial junto dos lojistas pedindo a reabertura do comércio. Estou aqui com o presidente da associação comercial, Jean Fontanella, vai falar sobre esse movimento e por que de tudo isso. Jean, bom dia, explica aí pra gente. Obrigado, Paulo. Mais uma vez, obrigado pelo espaço. Hoje nós estamos aqui com mais uma ação da associação comercial, que é um luto. Nós estamos hoje de luto por toda essa situação que o Covid está gerando. Não só pelo fato das empresas estarem fechadas, pelas pessoas que já perderam empregos, pelas pessoas que estão com empregos em risco, pelas empresas que estão impedidas de trabalhar. O luto também é pelas pessoas que estão na linha de frente, combatendo o Covid. Entendeu? Então é um momento de reflexão. A gente pede que todas as pessoas que estejam, de certa forma, assim, trabalhando pela resolução do problema Covid, toda essa pandemia, todos os gestores estaduais, municipais, promotores, agentes de saúde, médicos, que agilizem. Hoje o comércio está com uma grande dificuldade, entendeu? Então a gente precisa que realmente as pessoas que estão trabalhando aí na parte de estudo do Covid, de promotoria, de toda essa questão, ajudem e tomem medidas mais rápido pra poder facilitar todo esse momento pra gente. A gente quer que as pessoas possam adotar, possam trabalhar, mas de maneira, assim, consciente. A gente quer que o comércio funcione, sim, mas de forma consciente. Eu, como comerciante, eu sei o quanto é duro, entendeu? São muitas contas, já são 40 dias, né, fechados. As contas continuam, mas é difícil. Muita gente está realmente fechada, não pode trabalhar. Hoje a realidade de muitos, da grande maioria dos comerciantes é o seguinte, você compra uma mercadoria no boleto, esse boleto vai pagar daqui a 15, 20 dias, e você pega essa mercadoria, vende pra poder pagar o boleto. Só que essa mercadoria está ali, o boleto vai pagar e você não pode vender pra poder pagar o boleto. Além do boleto, vem a questão de energia elétrica, que se você não pagar, pode ser cortada. Não sei como é que está essa situação por parte da Energiza, da Copasa, mas a gente tem também a questão dos aluguéis. O próprio, pessoa que vive do aluguel, ela tem contas pra pagar. Então é toda uma cadeia que está aí sendo prejudicada, entendeu? Então a gente precisa que essas decisões sejam tomadas mais rápido. 92 cidades, mais de 15 promotores, então a gente pede que esse núcleo ajude, tome decisões mais rápido pra gente poder conseguir sair desse momento. O comércio será sacrificado, a gente não tem ideia do quanto isso será prejudicial ao longo do ano, porque são muitas pessoas. É uma cadeia que está sendo atacada de uma maneira bem complicada de se explicar, entendeu? E a questão do luto, a gente vai continuar com o luto, entendeu? A gente pretende continuar com a ação pra poder chegar mais longe disso aí. E a gente está começando a ver que terá adesão das cidades vizinhas, entendeu? A gente já tem sinalizações de cidades vizinhas que gostaram da ideia e que estão querendo adotar também essa questão do luto. Que é uma maneira de se manifestar sem gerar impacto de aglomeração de pessoas, carreatas, essas coisas. É uma maneira mais velada, mas também é uma manifestação. Olha aí, pra você aqui no Garbosa News, estamos falando aqui direto do Calçadão, 2 de maio, aqui com o Jean Fontanella, presidente da Associação Comercial, reivindicando aí hoje a reabertura do comércio, uma reabertura consciente, uma reabertura escalonada, uma reabertura com maior segurança, inclusive, segundo eles, do que está havendo hoje, que a pessoa atende meia porta, sem máscara. E você, como cliente, deve exigir que todos estejam com máscara. O caso é sério, precisa ser levado a sério. Jean, obrigado aí. Mais uma vez, muito obrigado. Estamos aí, a Associação Comercial está de portas abertas para ouvir todos os comerciantes e quem tiver alguma dúvida pode procurar a gente. Pessoal, Thiago Oliveira aqui também, opinando aí. Você tem o seu comércio, está funcionando normalmente? Sim, sim, meu comércio, ele se enquadra no essencial e a gente está funcionando, respeitando todas as normas de saúde e higiene, preocupado com nossos clientes. Se eu for lá agora, todos estarão de máscara? Todos estarão de máscara, temos álcool disponível para limpeza e a gente está muito preocupado com nossos clientes, que eles continuem podendo seguir nas normas. A gente preparou toda a nossa loja, afastamento de dois metros das pessoas, e elas vão ser bem atendidas tranquilamente. Agora, a população não está usando máscara, né? Então, infelizmente, nem todos usam, mas a gente tem que respeitar isso, a gente não pode prender essas pessoas por elas não estarem usando a máscara. Me diz uma coisa, com relação ao comércio, o que você pode dizer? É favorável ao fechamento, à abertura, à abertura consciente, como propõe a associação? Sim. Então, Paulo Azevedo, eu sou a favor da abertura consciente. Sei que meus colegas do comércio nem todos estão funcionando, é preocupante. Eu sou a favor, como a gente propôs para o prefeito, de um TAC com normas de seguranças rígidas e higiene, para você poder garantir que você não vai ter transmissão. Mas é preocupante, porque já estamos mais de 40 dias desse jeito. E do mesmo jeito que há estudos falando que o isolamento social é a melhor forma, há estudos falando também que cada vez que se aumenta o desemprego em 1%, há aumento de riscos de incidências de diabetes, doenças hipertensas. Então, nós precisamos achar um equilíbrio. Eu não acho que economia e saúde são conflitantes. Eu acho que as duas, elas caminham juntas, entendeu? Eu acho ruim quando a gente fala o seguinte, 76%, 86% dos leis de UTI estão ocupados. Mas 80% de quanto? A gente precisa saber. Se a gente tem dois leis de UTI que ocupam dois, são 100%, entendeu? Então, eu acho que a gente teria que prestar mais atenção nesses dados. As informações não estão claras? Não, elas são formadas, só que assim, a gente tem que ter a esperteza de olhar. Eu acho que assim, o prefeito, ele segue as normas que foram feitas, mas a gente precisaria de mais agilidade. Quantos leitos de UTI tem em juiz de voto? Eu não sei, vou te falar para você, eu não sei em números absolutos. Eu sei que eles falam que tem tantos. A questão é que em crise a gente tem a questão de compra do poder público, comprar os leitos privados, né? Eu não sei quantos estão ansiosos, quantos são destinados ao Covid, ao combate da Covid-19. Então, eu vou ser falho nessa informação, entendeu? Bom, pessoal, eu conversei aqui com o Tiago, mas vamos esperar que tudo seja resolvido. Muito obrigado. Eu que agradeço aos nossos telespectadores, um grande abraço. Que a gente tenha paz no coração para eles passarem de uma forma logo, que a gente não aguenta mais ficar em casa. Amém. Olha, é aqui no Garbosa News. Olá, pessoal. Estou aqui com a Elisângela Paiva, ela que é diretora da Associação Comercial São João de Bombezano e quer dar um recado aí para vocês. Ô, Paulo, eu gostaria de agradecer essa adesão que nós tivemos nesse manifesto hoje, esse dia de luto pela volta do comércio consciente, o retorno ao trabalho. Nós precisamos estar trabalhando. Nós somos os únicos que estamos parados, fechados, sendo que você pode olhar, a rua está lotada, a rua está cheia e só nós estamos sendo penalizados. Então, hoje foi um dia de luto para isso, esse manifesto nosso é para isso, porque nós estamos impedidos de trabalhar e nós precisamos voltar ao trabalho. São muitas famílias que dependem da gente, os funcionários estão aí todos ansiosos, o que a gente vai fazer, qual situação, muitos não têm direito ao seguro desemprego. Então, é uma situação muito complicada e nós precisamos estar definindo isso mais rápido, tendo em vista que nós vamos ter o Dia das Mães agora, que, como todos sabem, o Dia das Mães, ele é o segundo Natal para a gente. Então, nós não podemos ficar parados. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que aderiu aí, todos os comerciantes, os taxistas também que aderiram ao nosso manifesto e é isso. Pessoal, resumindo aí, é uma questão do coronavírus e especialmente aqui em São João Nebomuceno, o comércio de São João quer abrir com os cuidados e prevenção, né? Prevenção e, olha, tem comerciante aí que está também já sofrendo, por quê? Porque não pagaram as suas duplicadas, não receberam, não puderam pagar. Então, isso é uma das coisas que vem preocupando muito, né? Eles não estão recebendo os fiados, tá? Estão com as portas fechadas. Essa é uma preocupação do comércio em São João Nebomuceno. Tem trabalhador que não tem direito ao auxílio, não tem direito a nada. O comércio quer ajudar a reorganizar esse movimento e, para isso, é muito importante que todos entendam o que está acontecendo, né? Por exemplo, barreiras na cidade deveria ter, está tendo. Todo mundo acha que isso é bobagem, mas medir a temperatura daqueles que estão chegando, adentrando a nossa cidade, é uma reivindicação também do comércio, né? Olha, uma outra coisa colocada por eles também, numa análise feita por eles, é que todos na rua, só o comércio está sendo sacrificado. Por quê? Nós pudemos gravar aí pessoas na rua, andando sem máscara, sem nada, e o comércio fechado. Essa é uma reivindicação da Associação Comercial. A abertura requerida é com mais exigência do que hoje é existente no Minas Consciente. Essa é uma preocupação do comércio e eles colocaram dessa forma, desse jeito, aqui para o Carbosa News. Então, segue para você. Olha, pessoal, e tem mais uma reivindicação. Dentro do Minas Consciente, a Onda Verde permite os restaurantes funcionarem. Claro que sem self-service e também com a distância mantida de dois metros para cada mesa. Isso é mais uma reivindicação do pessoal da Associação Comercial sendo colocada e foram levadas as autoridades competentes para analisar e dar uma posição. Então, o que eles querem, na verdade, é isso. O recado passado aí para você é para que isso aconteça. E mais, que você utilize máscara. Saia na rua conscientemente bem protegido. Se vai à rua, se vai comprar alguma coisa, vá de máscara. Proteja-se. É importante. O vírus mata, o vírus ataca e nós não temos como nos defender. O único jeito é esse. Lavar bem as mãos e estar preparados para contato com outras pessoas. Fica aí o alerta. Lembrando que esses são os pedidos feitos pela Associação Comercial. Estou transportando a vocês o que pensa a nossa Associação Comercial de São João de Pomoceno. E nós agradecemos a sua participação aqui no Garbosa News.